A gente vai mudar de assunto agora, notícias policiais, 6 horas e 59 minutos. Investigadores da Polícia Civil cumpriram um mandado de prisão contra um homem de 61 anos, olha só, 61 anos na manhã de hoje no Vale do Jequitionha. Pesa contra esse idoso a condenação judicial de mais de 5 anos em regime fechado no presídio da cidade de Almenar. A gente conversou com o repórter Miguel Brás, quem conversa comigo agora é o repórter Roberto Tomás, que vai trazer as informações desse caso de Almenara. Boa noite, Roberto. Oi, Saulo, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o MG Record esta terça-feira. Saulo, essa investigação ficou a cargo da Delegacia de Investigação, Repressão e Cumprimento de Medidas Cautelares e Definitivas da cidade de Almenara. em desfavor desse homem de 61 anos, que segundo informações, no dia 19, último dia 19 de junho, foi expedido o mandado de prisão contra ele. Daí então, a polícia começou a trabalhar rápido na questão de descobrir o paradeiro desse idoso de 61 anos e foi na zona rural de Bandeira, ali mesmo na região de Almenara, onde ele foi localizado e preso. Segundo informações, ele não ofereceu resistência aos investigadores e foi conduzido para a penitenciária para o cumprimento dos 5 anos e 10 meses de prisão na cidade de Almenara, Saulo.